E o canal Coisa de Famoso te deixa bem informado sobre a vida dos famosos. Poliana Rocha e Leonardo estão em Belo Horizonte, na casa da dona Eponina, mamãe da Poliana Rocha. Poliana, claro, compartilhou com os seguidores esse dia especial na vida deles. Gente, já cheguei aqui na casa da minha mãe, olha aqui, mal chego e ó, Olha a Leninha, gente, ai, tava com saudade de você, Leninha. Isso é um quente suquinho, pão de queijo de Minas, obrigada, viu, meu amor? Te amo. Te amo. Gente, olha aqui. Quer queijo? Eu vou almoçar, mas olha o que eu tô comendo. Esse aqui é um biscoito de queijo, que é a Wanda que faz, caseiro. Mas eu nunca comi uma coisa tão maravilhosa. Gente, então hoje é sábado, né? Sabadão! É, sabadão. Quem fez, fez, quem não fez, vacina. É isso aí, Edu, Renan, minha prima, Lacan, Ju, minha tia. Minha tia Terezinha. Tia, você tá com quantos anos? Oito, oito. Você operou de quê? De... Válvula. Válvula. E você tá ótima? Tô maravilhosa. Tô bebendo com nós aqui. E eu fui pro meu sítio, eu trabalhei quatro dias, que ninguém acreditou, replantei o sítio de todo. O outro fazia o buraco, e eu ia com o pé e puf, 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 puf. É, tia. A teca tá bonitinha aí, né? Tá legal, tá legal. Tá legal, tá legal. Se não... Tá legal. Deu ruim. Deu ruim. Posso ter, amor? Hã? Nossa, gente, aí, olha aí, mãe. Que absurda. É, Ponina Rocha, eu já falo o nome. Hum, Jesus. Você quer Ponina Rocha? Ó, e eu tô casca, porra. Quer? Poniano também dividiu momentos com a mamãe, a dona Eponina. E também almoçou na casa da mãe com o Leonardo, na companhia de alguns familiares. Olha, gente, como que ela tá. É um marido. O sapatinho, ó, um pouco de flex, ela adora, né, mamãe? É esse mesmo? É meu. Não, eu amo estivar. Ó, bonitinha. Aí ela vai ficar aqui, vai passar Natal com a família dela, com meus tios, né? Porque eles já estão no mundo muito de idade. E depois ela vai pra Goiara ficar comigo, né? Gente, olha o almoço que essa lindeza perfeita fez. Lena, conta. Lombo com abacaxi. Lombo com abacaxi. Arrozinho branco, um feijãozinho, gente, bem mineirinho. Aqui. Rondelli. Rondelli. Tomate seco e ricota. Aqui, nega. Fricassé de frango. Olha que delícia. E uma salada com esse molho aqui que ela faz. De um gude. Que é perfeito. Arrasou, neguinha. Obrigada, meu amor, pelo carinho. Obrigada.